E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje nós estamos vindo com este jogo chamado Arena of Valor, que é um MOBA para Android, iOS e também para Nintendo Switch. É muito semelhante com League of Legends, Dota e aquele outro também da Blizzard, como é que chama? Heroes of Storm. Mas ele lembra mais League. Os gráficos são levinhos, tem vários heróis. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui para vocês. Se a gente consegue mostrar os heróis. Tem todo tipo de herói, você tem que comprar os heróis para jogar com eles. Você pode jogar com o Batman? Com o Superman? Ô louco! Bom, a gente está um pouco surpreso com os heróis aí da DC, né? Mas tudo bem. A gente já completou o tutorial e vai jogar uma partidinha simples aí com um dos poucos que a gente adquiriu. Você fazendo um tutorial, você ganha um herói. Fazendo um outro tutorial, um outro herói. E assim que você loga, você ganha um terceiro. Fora isso, tem a rotatividade de heróis também. Igual todos esses jogos que você não tem acesso a todos, né? E aí você vai juntando moedinhas e compra com o tempo. Vamos lá mostrar aqui para uma batalha. Concluir, a gente escolhe aqui. Já encontrou. Paranhamento de sucesso, pronto. Vamos pegar aqui esse menininho. Se seleciona o talento, altera o talento para executar. Escolhemos o menino, não é Valheim? Valheim? Acho que é Valheim, mas é bonito. Eu não disse, esse jogo foi recomendado aí pelo João Gameplays. Na verdade foi recomendado pelo Verme, maldito. Já começou aí, né? Ninguém foi para o meio, então vamos nós para o meio. Vamos começar aqui com o controle. Você tem que defender a sua... A sua lane aqui, né? Vamos usar isso aqui. Quer correr? Não, vai correr não. Que isso. Já batemos aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre... Os itens, né? Você tem aí... Uns itens aqui do lado, conforme você vai matando os bichinhos e os outros heróis de inimigos. O que foi que eu fiz? Vou comprar uma luvinha. Upar uma habilidade. É muita coisa, é muito rápido esse jogo. As partidas são rápidas. Tem um cara sinalizando ali. Vamos batendo ali, ó. A gente está paradinho aqui. Esse cara aqui no meio está tomando um desacerto para a gente. Vamos aumentar aqui... Vamos comprar aqui o item recomendado, a luvinha. A gente já subiu um pouco as habilidades. E a gente vai para cima da torre dele. Vamos aumentar aqui a habilidade passiva. Vai ser assim, ó. Opa, opa, corre, corre. Vamos vir para baixo da nossa torre e recuperar a vida. Eu não falei muito a respeito de como o jogo funciona, porque eu acredito que vocês já saibam, né? Cara, ele é forte esse bicho, hein? Este menininho aqui... Vamos comprar aqui. Mais dano. Mais dano. O time está indo bem, está empurrando as torres. O time está indo bem. Está empurrando as torres. Vamos melhorar aqui a qualidade. Bom, vamos ajudar aqui a nossa equipe. Ou não. Foi tudo certo. O som às vezes falha. Esse jogo aqui... Ele é... Vamos dizer assim... O som sumiu de tudo. Não, pera. Aí. Tô muito confiante nisso, nele, hein? Caralho. Vamos voltar para a base? A gente vai voltar para a base para recarregar um pouco, porque a gente está muito no olho. Vamos aumentar o nosso dano. Que é o que importa. Os nossos amiguinhos... Para funcionar, você tem que andar com um time nesse jogo. Ou ficar embaixo da torre, ou andar com seus amiguinhos. Tudo dando certo para a gente, viu? Defesa mágica, mas habilidade passiva de 10. Nem sei se a gente tem habilidade passiva. Vamos tentar derrubar a torre. Vamos tentar derrubar a torre. Mas o meu dano é muito maior. Pronto. A gente já está num grau de apelação infinita. Vamos restaurar? Vamos aproveitar para aumentar a estabilidade aqui. Pronto, já foi. Eu acho que a gente está indo bem, viu, pessoal? Eu acho. Eu acho que alguém estava querendo correr. Vou pegar esse aqui, ó. Eu acho que está na hora de vazar, viu? A gente está muito abusado. Vamos voltar? Eu acho muito engraçado esse dano de clava. Está cortando, né? Não dá para saber toda a descrição do negócio. Esse personagem está correndo, hein? Vamos dar corrida aí no meio. Vamos ajudar lá em cima. Vamos tentar derrubar a torre aqui em cima. Não pode atacar o adversário embaixo da torre. Beleza. Aproveitar para restaurar. A gente derrotou quase todas as torres deles. E é isso, eu acho. Essa pessoa aqui está meio avançada, parece. Estunamos. Rolou. Vamos descer aqui e puxar a última torre deles. Mais um de ataque? Redução de recarga? Um inimigo já foi derrotado. Não acho ruim, não. Reduzi a... Por que o cara está... Preste atenção. Por que? Esse personagem está muito forte, já. Vai ter alguém aqui perdido, ó. Vamos usar isso aqui, executação. Tudo vai bem. Oh, não. Vamos tomar, hein? Eu nem sei como a gente sobreviveu a isso, viu? Eu jurava que era... Caixão e vela preta. Vamos dar uma olhadinha aqui no mato, vai. Aqui tem um golem gigante. Maranhinha. Deve ter o bichão da Babilônia aqui. Já matou tudo. Aqui é tipo roxã. Dá para deitar ele sozinho, tranquilamente. Achei que ia cair alguma coisa, mas não caiu nada. Para atacar é só segurar espaço. Não tem segredo. Parece que o cara pegou a nossa kill, foi isso mesmo. Mas tudo bem. O pessoal chega no alcance da torre, ó. Tranquilo, né? Derrotar as bases dos caras. Eu vou confessar para vocês que eu acho que eu não falei nada com nada enquanto eu jogava. Tenho quase certeza que eu não falei nada com nada. Não sei o nome de nenhum herói. Não sei o nome de nenhuma habilidade. Imparável. Minha primeira sequência de 5 abates. Poxa, que legal. Sanguinário. Lendário, matador, mvp. Legal. Subimos para o nível 5. Quem que era aquele cavaleiro? Esse cara aqui. Ah, que bom. Dois joinhas? Tá bom. Devia ter dado um joinha para o healer, né? Tá aí o que aconteceu. Nossa. Nossa, foi um pouco... Parece que eu fiz um pouquinho mais do que eu imaginei. 22 kills, nenhuma morte, 1 assist. 9 mil de ouro. Então os nossos itens muito bonitos. A gente não tem a menor ideia para que eles servem, porque a descrição corta. Vamos dar uma olhada estatística. Foi legal, hein? É um jogo bom, recomendo. Dá levinho para o celular. Tem muita gente jogando. Ele encontra as partidas muito rapidamente. O que que é isso? Primeira recarga. Não, não vou gastar dinheiro com o caminho da glória. O que que é isso? Comprar? Vai custar 8 mil. A gente só tem dois. O que que esse jogo está recomendando para a gente? Que loucura. Bom, tá aí. Arena of Valor. Valeu pela recomendação. Verme maldito. Na verdade foi o Verme maldito que recomendou. Bem legal, vou manter instalado. Talvez eu jogue um pouquinho aí, quando eu estiver longe do computador. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha em nossos vídeos, vê se tem algo que interessa. Deixa um comentário aí, faz uma recomendação, fala se a gente perdeu alguma coisa. Com certeza a gente perdeu, a gente não falou nada com nada hoje, tenho quase certeza. Mas tá bom, fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade.